Depois de muito tempo passado das promessas bolsonaristas, Nicolas, Gaia, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, entre outros, de que o Alexandre de Moraes seria detido, que pararia com as suas, entre aspas, ilegalidades, eles chegaram a viajar para os Estados Unidos, gastando dinheiro público, e lá mesmo fizeram vários vídeos, prometendo aos seus apoiadores que o Alexandre de Moraes pagaria pelos seus, entre aspas, supostos crimes, que agora chegaria o fim dele, que acabou, que a casa caiu. Quantos vídeos eles não fizeram falando sobre isso? Quanto dinheiro eles não ganharam falando sobre isso? Quantas viagens remuneradas pelo povo? Por quantos restaurantes maravilhosos eles não passaram? Quantos hotéis glamourosos eles não se hospedaram? Tudo com o dinheiro do povo e prometendo resultados contra esses esquerdistas. Será que o Alexandre de Moraes é esquerdista? Não sei. Bom, o fato é que até agora nada aconteceu. O Alexandre de Moraes continua livre, leve e solto, autoridades americanas não se meteram com o Brasil, Lula não está sancionado, nem nada parecido. As censuras do Alexandre de Moraes continuam funcionando perfeitamente. O Elon Musk, que era outra promessa de combate ferrenho contra o STF, se acovardou e desapareceu praticamente. O Lula continua presidente da República. E no final das contas, o apoiador do Bolsonaro está chupando o dedo. O famoso bolsonarista recebeu muitas promessas, mas absolutamente nada até agora foi concluído. E nem será. O objetivo dos bolsonaristas, da política, não é conseguir nada. Tudo que eles realmente desejam é manter-se no foco, falando um monte de besteira, falando um monte de bobagem, fazendo muita lacração e assim conseguindo chamar a atenção para eles. Afinal de contas, já que eles não trabalham, ao menos eles fazem muita palhaçada. E a palhaçada chama a atenção. Quando o 2026 chegar, eles não vão ter trabalho nenhum para apresentar para a população. Contudo, vão ter muita palhaçada para que a população lembre deles. E uma parte da população gosta de palhaçada. E aí, perfeito, eles serão reeleitos para trabalhar? Não, para fazer mais palhaçadas e serem mais uma vez reeleitos. Cara, é muito difícil ser médico, é muito difícil ser professor, é muito difícil ser policial. Para quê? Para que ser médico, policial, professor, operário? Para que ser dom de empresa se você conseguir ganhar uma fortuna fazendo algumas palhaçadas, colocando na internet e lacrando com o nome dos outros? É isso. O eleitorado da extrema direita não consegue entender, mas feliz é você, meu bom amigo, minha boa amiga, que não é feito de boboca por certas pessoas. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.